Olá, está começando mais um Informa 7. E nessa edição você vai ver. FACETE promove palestras sobre ressocialização de presos. Em ano de Copa do Mundo, o curso de Comunicação Social inicia a segunda edição do curso de Extensão em Jornalismo Esportivo. Alunos do curso de Direito organizam um festival de dança para auxiliar instituições sociais. No quadro Comunicação é 10, temos uma conversa com a jornalista Rosane Burgel, ex-aluna da FACETE. Informa 7 começa agora. No mês de abril, a FACETE promoveu a palestra Expandindo Horizontes para falar sobre a importância da educação na ressocialização dos presos. O evento foi organizado pela FACETE e pela Secretaria de Justiça do Estado do Ceará. O convidado foi o nigeriano Cornelio Zezé Oqueque. Esse projeto foi idealizado pela possibilidade de mostrar que as pessoas que se encontram encarceradas também podem se registrar através da educação. Cornelius falou a experiência dele no período em que foi preso aqui no Brasil por tráfico internacional de drogas. Ele cumpriu oito anos em regime fechado e conseguiu dar a volta por cima ainda no presídio. O que mudou o destino dele foi a educação. E isso demonstra que é possível fazer essa ressocialização através de práticas educativas. Antes da palestra, também foi exibido o documentário Caminho de Volta, dirigido pela jornalista Rosane Gurgel. Ela é ex-aluna da FACETE. O documentário retrata a história de cinco estrangeiras no Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa. Quis mostrar no documentário as dificuldades, o cotidiano delas, o que elas pensam para o futuro. Teve início no dia 10 de maio a segunda edição do curso de extensão em transmissões esportivas aqui na FACETE com o jornalista Fábio Pisato. Pisato é apresentador e editor do Globo Esporte da TV Vildes Mares, afiliada da Globo no Ceará. Nessa segunda edição, ele trouxe algumas atualizações em relação ao primeiro curso, realizado em 2012. Basicamente o que muda é que a gente atualiza um pouco para as novas tendências desse mercado da transmissão esportiva, tudo que a gente vai passar para a sala de aula. E o principal ponto de mudança é porque eu, que sempre fui repórter, acabei entrando no mundo da narração em 2013, então eu estou trazendo a minha própria experiência de narração também para esse curso. O curso de extensão foi criado para aproximar os estudantes da realidade dos profissionais que atuam em transmissões esportivas. Tudo que envolve os bastidores, a divisão do que deve fazer e do que pode fazer um narrador, um comentarista e um repórter. A estudante de jornalismo, Lorena Salles, se sentiu mais motivada ainda a participar do curso por causa de eventos como a Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu espero que seja muito bom e que eu aprenda muito mais ainda dessa área, que é muito bacana dentro do jornalismo. O curso de extensão em transmissões esportivas acontecerá em dois sábados com carga horária de 16 horas. O último encontro será no dia 24 de maio. A Facete realizou mais uma edição do encontro de formação de professores. Desta vez, o tema foi inclusão no ensino superior. Na abertura do encontro, a coordenadora do curso de pedagogia, Selene Penaforte, explicou que o número de alunos na Facete tem aumentado e por isso os professores precisam fazer mudanças no estilo de aula. É uma discussão com os professores no sentido de que a gente comece a nos preparar e pensar que estratégias pedagógicas são importantes, que estratégias de acessibilidade são importantes para que esses alunos possam usufruir com competência, possam também sair daqui como bons profissionais. A professora Ilma Passos Veiga falou um pouco sobre os desafios de ser professor no ensino superior. Não pode ser mais aquele docente de uma educação transmissiva, bancária, como sempre dizia o Paulo Freire, mas uma educação que tem que proporcionar protagonismo do aluno na sala de aula. Luciano Comin é professor do curso de Sistemas de Informação. Para ele, esses encontros são de extrema importância porque proporcionam troca de experiências entre os professores. Nós nos desenvolvemos mais, ou seja, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Então, a gente começa a ver, por experiência de outros colegas, o que existe de melhor. Que tal assistir a um espetáculo com vários tipos de danças e ainda ajudar instituições sociais? Pois isso é possível no projeto Cultura e Solidariedade. A ideia surgiu da dançarina e aluna do curso de Direito da Facete, Rosemary Nóbrega. Ela é voluntária no projeto Sol Nascente, que atende crianças com vírus HIV. E resolveu criar algo para ajudar a manter a instituição. Vamos organizar um evento que a gente possa trazer um pouco de... um algo diferente para a faculdade, né? E também poder ajudar as pessoas. Ela conseguiu apoio do curso de Direito da Faculdade 7 de Setembro e do grupo de dança Goretti Quintela, o qual Rosemary faz parte. Além do projeto Sol Nascente, os donativos também vão para o lar Torre de Mello, que cuida de idosos. Nesta edição, foram arrecadados 104 quilos de alimentos, além de produtos de limpeza. Os alunos da disciplina Seminários Temáticos do curso de Design Gráfico promoveram uma palestra para discutir a imagem da mulher na mídia. O seminário contou com a participação da professora e autora do blog Escreva Lola, Escreva, considerado o maior blog feminista do Brasil, Lola Aronovic. E também da publicitária Morena Garcia. Elas discutiram a presença da mulher na mídia e os preconceitos que existem com a padronização do modelo de beleza feminina. A professora Ana Paula Rabelo, responsável pelos seminários temáticos, também considera o tema fundamental. Existe um padrão que é imposto pela mídia e as outras pessoas que não estão dentro desse padrão elas acabam tendo muito menos espaço. E a gente está fazendo uma longa discussão sobre como isso acontece tanto na publicidade como acontece no jornalismo. Você fica agora com a nossa dica de leitura. A minha dica é o livro Brasil aos trancos e barrancos do Darcy Ribeiro Porque o Brasil deu no que deu. É um livro que pega a história desde o descobrimento até os dias atuais dele, né? Porque ele já é falecido. É um livro que nós vamos aprender muito a conhecer o nosso país e a nós mesmos como pessoas. Confira agora o restante da programação do Cine Facete do mês de maio. No dia 21 vai ser exibido Noel, poeta da vila. O filme acompanha não apenas a carreira musical de Noel Rosa que abandonou a faculdade de medicina para ser ídolo do rádio aos 19 anos mas também a vida afetiva dele, dividida entre dois amores, Lindaura e Ceci. O documentário mostra a vida do poeta até a morte prematura dele, aos 26 anos, vítima de tuberculose. Ele já era um rapaz fulgado. Já no dia 28 é a vez de Garrincha, Estrela Solitária. O filme confronta a vida do mito do futebol mundial com a do homem humilde do interior. Várias facetas e tragédias de Mané Garrincha são contadas a partir das lembranças de Elza Soares, Iracy, Sandro Moreira e Nilton Santos. No Comunicação E10, desta edição, vamos entrar no mundo dos documentários. A nossa entrevistada é Rosane Gurgel, ex-aruna da Facete, jornalista e fã do cineasta Eduardo Coutinho. Ela começou a fazer documentários na época do TCC e nunca mais parou. Para muitos, o trabalho de conclusão de curso é um verdadeiro terror, mas para Rosane foi uma grande oportunidade. Como o meu projeto de pesquisa da monografia foi sobre as presidiárias estrangeiras, então eu já tive um contato com a Secretaria da Justiça pesquisando, indo atrás. Mandei currículo para estagiar lá, sempre era lotado, sempre voltava. E aí a oportunidade foi para eu ir para a escola de gestão penitenciária, que era onde mais me encaixava, assim, sabe? E o universo carcerário não é uma novidade para a Rosane. Calma, calma, deixa ela explicar. Então, o universo carcerário está comigo desde criança, porque a minha mãe trabalha como diretora do hospital penal. E assim, ela está na Justiça, na Secretaria da Justiça, há 13 anos. Então, desde pequena, eu tive esse convívio. Concluiu o documentário, exigiu muito esforço, mesmo com o apoio da Secretaria. O que eu acho mais difícil foi isso, desse tempo limitado que a gente tem dentro da unidade prisional, até por segurança mesmo, você pode fazer um roteiro todo pré-definido, bem direitinho. Pronto, você acha que vai acontecer lá, tudo mil maravilhas. E quando chega lá é outra coisa. Rosane já tem algumas experiências na profissão. Ela estagiou em uma produtora de filmes, foi assessora de comunicação de uma microempresa do Ramo de Cupcakes e trabalhou na comunicação do Beach Park antes de chegar na Escola de Gestão Penitenciária, onde está até hoje. Mesmo enquanto desenvolveu outras atividades, ela nunca se afastou da produção de documentários, que ela disse é um prazer. E foi nesta área que ela conseguiu unir duas paixões, o circo e a linguagem audiovisual. Dessa união, nasceu por trás das curtidas. E para quem ficou interessado em fazer documentários, Rosane dá dicas. Você tem que investir, não só em equipamento, que é muito caro, principalmente aqui em Fortaleza, mas a parte de produção mesmo. Esta edição fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado. Para fazer contato com a gente, basta escrever para o e-mail que aparece aí na sua tela. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho